É a primeira grande entrevista de Nuno Espírito Santo desde que chegou ao Futebol Clube do Porto. Não há injustiça nenhuma que nos façam, que nos terem a nossa união. Nós estamos cada dia, cada treino, a cada jogo, mais unidos. Com quatro meses de trabalho intenso à frente do Futebol Clube do Porto, o técnico vem ao Porto Canal fazer o balanço deste início de temporada dos Dragões. O plantel, os jogos, com o recente Futebol Clube do Porto Benfica ainda bem presente, as arbitragens, a vida de treinador. Somos Porto e continuaremos a ser Porto e vamos ganhar, sempre e cada dia mais. Tudo isto numa grande entrevista, conduzida por Júlio Magalhães esta quinta-feira, a partir das 22h, em direto e exclusivo. Porto Canal. Televisão exclusiva.